A chegada dos portugueses à Índia, em 1498, proporcionou descobertas múltiplas onde a música assumiu um papel importante. Este documentário procura explorar de que forma a música atuou como mediadora no relacionamento entre portugueses e indianos, através dos goeses, e que reflexos desses encontros do passado permanecem ainda na música goesa contemporânea. A CIDADE NO BRASIL A Índia ocupa um lugar privilegiado no imaginário coletivo europeu como uma lendária e longínqua terra de quase mágica prosperidade, diversidade e exotismo. Esta dimensão de fantasia aguçou a cobiça do Ocidente, testemunhada por alguns textos clássicos. A Bíblia, por exemplo, relata em alguns trechos o acentuado tráfego comercial indo-babilónico no tempo de Moisés, 15 séculos antes de Cristo. A Costa do Malabar, cujo nome advém da existência dos grandes montes gatos que dividem o Índico do Concão, foi a entrada privilegiada na Índia para a grande maioria dos viajantes não-indianos, transformando a região num dos mais importantes entrepostos do comércio do Oriente. A principal rota do comércio da Índia com a Europa encontrava-se quase totalmente controlada pelos árabes e fazia-se através da navegação das costas da Pérsia e da Arábia até Adan, seguindo depois pelo Mar Vermelho até ao Egito. Aqui, as mercadorias eram frequentemente transportadas para os portos de Alexandria, Tiro e Sidon e também para os mais importantes portos europeus, como Veneza ou Génova. Dada a distância da Península Ibérica em relação aos grandes centros mercantis mediterrânicos, as mercadorias eram frequentemente transacionadas antes de chegarem a Portugal, inflacionando o seu preço. Com o intuito de evitar os intermediários e de obter benefícios económicos para Portugal, D. João II e o infante D. Henrique decidiram instituir o comércio direto com a Índia, criando uma rota ao redor da costa africana. Assim, em 19 de maio de 1498, três naus comandadas por Vasco da Gama atracaram na costa do Calicut, dando início a uma era de domínio português sobre a Índia, marcada por uma espécie de dupla colonização, a econômica e a da fé. Os mogóis, de fação islâmica, eram à data os detentores do comércio na costa do Malabar, e, por princípio religioso, inimigos históricos dos cristãos. Uma vez ponderada a relação de forças entre as vantagens e desvantagens do confronto entre a frágil e pouca numerosa representação portuguesa e o poder dos grãos mogóis, os portugueses optaram por se instalar em Goa. Ainda assim, a sua presença deu origem a ferozes conflitos com os árabes e iniciou um processo de vai e vem da soberania entre portugueses e mogóis que só viria a ficar definitivamente resolvido a favor dos portugueses com a reconquista final de Goa, a 25 de novembro de 1510, dia de Santa Catarina, sob o comando de Afonso de Albuquerque. Uma vez consolidada a soberania portuguesa em Goa, os portugueses iniciam um penoso processo de implementação da doutrina cristã, missão considerada prioritária pela Igreja Católica e pelos agentes da Inquisição. Porém, a resistência religiosa local, definida pela existência de uma religião milenar, o hinduísmo, dificultou a tarefa aos portugueses. A conversão de um hindu a outra doutrina condenava o convertido à excomunhão social. A perseguição inflexível da Inquisição aos não-católicos colocava os goeses num dilema. Por um lado, procuravam respeitar a nova ordem imposta pelo colonizador, mas, por outro, recusavam abdicar da sua identidade social e religiosa. Este dilema foi gerador de enormes ambivalências e ambiguidades marcadas por relações paradoxais entre a vida pública, aparentemente de acordo com os padrões católicos, e a vida privada, onde as práticas hindus permaneciam. Mas foi também responsável pelo êxodo de muitos hindus para outras regiões da Índia, onde o hinduísmo pudesse ser praticado livremente. Esta situação resultou no confronto entre as políticas da Igreja e as do Estado. Na verdade, a colonização não poderia ter qualquer sucesso num território ameaçado de despovoamento. Como consequência, a Igreja viu-se obrigada a refriar os seus métodos inquisitórios e a aliviar a pesada regulamentação sobre as manifestações religiosas não-católicas, adotando estratégias de sedução mais eficazes e menos severas. Assim, a partir do final do século XVII, a estratégia de conversão de hindus passou sobretudo pela atribuição de benefícios aos convertidos, enquanto a Igreja procurava atrair a população através da realização de faustosas cerimónias religiosas onde a música desempenhava um papel de destaque. A presença da música na vida dos indianos acompanhava praticamente todos os momentos festivos do cotidiano e, sobretudo, os rituais religiosos. Porém, a música ocidental praticada pelos portugueses era muito distante da música indiana, baseada na harmonia e de raiz polifónica, a música dos portugueses suava a exotismo aos ouvidos indianos, tal como a música praticada pelos indianos, monódica e profundamente envolta em ressonâncias harmónicas, provocava aos portugueses uma espécie de estranhamento encantatório. No entanto, e de forma a cumprir os intentos de colonização também pela fé, que obrigavam à substituição do hinduísmo pelo catolicismo, os portugueses procuraram erradicar todos os instrumentos que propiciassem a prática de outras religiões. A música foi um deles. Tendo em conta a visibilidade que a música produz em situações de performance e o lugar indissociável que ocupa no ritual religioso, a tentativa de erradicação do hinduísmo passou também pela tentativa de substituição da música hindustânica pela música ocidental. Este processo, apenas parcialmente bem sucedido, resultou no que podemos designar pela política dos três P's. Proibição, promoção e permissão. Frequentemente, os rituais hindus incorporavam ainda a dança desempenhada pelas Devadassi, literalmente servas de Deus, que os portugueses apelidaram de bailadeiras e que viam como mulheres lascivas. A conotação das Devadassi com a prostituição tornava-as inaceitáveis pela Igreja, num quadro de austeridade católica em que a música e a dança só poderiam ser aceites como instrumentos para louvar a Deus e para divulgar a sua palavra. Os portugueses e a Igreja procuravam assim regulamentar as cerimónias consideradas moralmente incorretas, remetendo-as inicialmente para horários noturnos ou mais tarde proibindo-as totalmente. Porém, e ainda que a extinção dos objetos físicos fosse um problema relativamente simples de resolver através da sua destruição, a dissuasão de comportamentos como a música e a dança, pela sua natureza, revelava-se muito mais difícil, uma vez que a sua extinção dependia inteiramente da vontade dos seus performers. Assim, a política de proibições multiplicou-se. As mulheres foram proibidas de dançar, os homens proibidos de se travestir de mulheres e, finalmente, as mulheres foram totalmente proibidas de aprender música. Depois de muitos esforços, os concílios provinciais dos séculos XVI e XVII acabaram proibindo apenas as práticas consideradas mais graves. No entanto, a presença da música e da dança foi até certo ponto tolerada pela Igreja com o intuito de conquistar um maior número de goeses e algumas manifestações hindus foram justificadas como sintomas de uma conversão ainda demasiado jovem. Pela análise da regulamentação da época, facilmente se constata que a música assumiu um papel central no processo de colonização, estando na origem de desacordos entre a Igreja e o Estado e sendo sobre ela que incidia a principal legislação sobre as manifestações religiosas em Goa. A música funcionou como o indicador que regulava o enquadramento dos goeses dentro do estabelecido pelos padrões do poder cristão vigente, ditando a sua aceitação ou condenação. A música funcionou como o indicador A parte da rígida regulamentação da música e das práticas hindus, A Igreja Católica Portuguesa fez também um esforço assinalável no sentido de divulgar os géneros de música ocidental entre os goeses. Esta divulgação tinha como objetivo veicular de forma mais eficaz a doutrina cristã, facilitando a sua memorização por parte dos recém-convertidos que não falavam português ou latim. A música foi se tornando numa importante forma de tração dos goeses hindus pela Igreja Católica, que pretendia sensibilizá-los para a causa cristã através do que considerava ser a beleza da música ocidental, esperando que esta pudesse representar um sinal de superioridade religiosa junto dos hindus, cujas crenças eram tidas como frágeis, ainda que tal assunção se revelasse muitas vezes ingénua. Paralelamente, a Igreja promoveu outra estratégia da filiação dos goeses à música e à doutrina cristã através da introdução da música como processo formativo. Em 1545, foram criadas as escolas paroquiais, obrigatórias para todos os rapazes até aos 14 anos, onde se ofereciam aulas de solfejo, de canto e de violino, um instrumento que viria a adquirir um protagonismo singular no quadro da cultura de Goa e da própria Índia. Para além da música de cariz religioso, a Igreja promoveu ainda a música secular portuguesa, através de um processo de sedução que aproveitava o efeito surpresa que esta provocava junto dos goeses. As fontes históricas são fartas em descrições de algumas cerimónias religiosas que se convertiam em verdadeiros festivais de música e dança. Os batismos solenes, habitualmente celebrados em massa, assinalando a conversão, por exemplo, de uma aldeia, eram frequentemente acompanhados de música com organização de cortejos expositivos. Enquanto a música religiosa acompanhava os momentos mais solenes, a música secular era normalmente associada à dimensão mais festiva das cerimónias que frequentemente terminavam com danças tradicionais portuguesas. Deste modo, a Igreja reconheceu, de forma inteligente, a importância da música na sua dimensão emocional. Por um lado, a música era utilizada para seduzir os goeses para a religião católica como um elemento representativo da sua beleza e grandiosidade. Por outro lado, as festas e a animação associadas à música secular procuravam também, de certo modo, amenizar um pouco o natural clima de tensão gerado entre colonizador e colonizado. Esta relação de tensão entre a música proibida, associada ao hinduísmo, e a música promovida, associada ao catolicismo, acabou gerando uma situação de compromisso, dando lugar a um tipo de música que os portugueses acabaram por permitir, onde os goeses, de forma inteligente, guardaram ingredientes da sua cultura, dos quais não queriam, nem podiam, abdicar. Construiu-se assim um conjunto de géneros musicais ambivalentes, nem portugueses, nem indianos, goeses. Por serem cantados em Concani, por terem conseguido resistir às proibições da Igreja e por terem emergido no quadro de uma política colonial de repressão que via na música uma ameaça ao objetivo do colonizador, estes géneros musicais são vistos pelos goeses como emblemas de identidade, definindo o que designam por música goesa. Neles se incluem o mandó, o dolpod, o dekni, o fugri, o dalô, o talgari e as danças kunbi e gaure. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Na história da colonização portuguesa em Goa, a música ocupou um lugar central no processo de mediação da conversão ao catolicismo. Sobre ela e sobre os comportamentos a ela associados, como a dança, recaiu sempre uma legislação rigorosa com vista a regulamentar as manifestações associadas ao hinduísmo. Para ambos os lados, portugueses e goeses, a música foi vista como um importante fator de identidade. Enquanto a Igreja usava a música ocidental para divulgar a doutrina e atrair os goeses, estes por seu turno foram construindo a sua música, definindo-a como um espelho da alma goesa e uma importante arma de crítica social dificilmente combatível pelo colonizador. O facto de ser cantada em concani tornava-a ininteligível para o colonizador. Mas o facto de usar a harmonia tonal ocidental permitia que o colonizador se identificasse esteticamente com ela e pudesse mesmo fruí-la, embora de forma diferente, dos goeses. Como seria de esperar, num mundo que se globalizou, hoje em dia podemos ouvir em Goa as mais variadas sonoridades. Mas algures neste complexo mosaico musical, os sinais da história são ainda visíveis e contam-nos, através dos sons, como os goeses souberam resistir ao colonizador, guardando na música a sua diferença e a sua boanidade. Música 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 Amém. Amém.